Olá! Eu sou o Neto, seja bem-vindo para mais um vídeo. Esse é um dos brinquedos mais escrotos que a gente já abriu nesse canal. Se você não viu esse vídeo, procura. O link vai estar aqui embaixo na descrição, depois você assiste. Ele é muito legal, cara. Tá frio, tá frio, tá frio. Você... Se inscreve e deixa o like, que hoje é dia da gente ver aqui uns memes que mostram como os Estados Unidos... Eu odeio o nome Estados Unidos sendo plural, cara. Eu odeio, porque você fica... Estados Unidos é. Os Estados Unidos são um país. Que ódio que eu tenho o nome desse país. Você já foi para os Estados Unidos? Eu não. Eu já fui. Você odeia os Estados Unidos como plural, né, que você falou? É. Eu também odeio costas. A gente tem uma e ela no plural. Sim. Ah, mas aí as costas a gente já falou, dane-se. As costas... Minhas costas tá doendo. Dane-se. Minhas costas... Minha costa tá doendo. Ninguém importa. Minha costa ninguém fala. Tu sabe que é mentira. Tu corrigiria se eu falasse... Ai, minhas costas. Falaria. É. Ele falaria, costas. Mas se você falar, minhas costas, tá de sacanagem também. Vai ser fácil. Minha costas. Minha costas também tá de sacanagem. Nossas costas. Nossas costas é bom. É, muito bom. Só gêmeos siamês podem falar isso, cara. Cara, a resposta é ali, você foi ou não foi nos Estados Unidos? Já fui nos Estados Unidos. Aonde? Eu fui no lugar mais manjado de todos, na Disney. Na Disney. Ah, na Disney eu fui. Pois é, então. Muita gente acha que os Estados Unidos é um paraíso na Terra, né. Então a gente vai ver aqui que não é verdade. Porque não é mesmo. Tem muito lugar, muito melhor, em absolutamente todos os quesitos. Americano adora se colocar na posição de melhor do mundo em tudo, eles não são o melhor do mundo em nada. Eles só na Olimpíada, ainda assim eles perdem pra China. Pô, não é melhor do mundo sair. Fazer hambúrguer, deve ser. Tá, em coisas absolutamente desprezíveis, eles podem ser melhores do mundo. Em falar inglês. Eles falam inglês melhor que... Beleza, tá bom. Ah, e em cantar músicas em inglês também. Tá bom. Aê. Gostou? Ela faz um truque, quer ver? Que truque que ela faz? Pede pra ele respirar. Respira. Meu... Deus do céu. Eu ganhei de presentes. Vê isso de costas, foi assustador. Mas ó, se você quiser uma da nossa coleção, aqui ó, igual a minha ou igual a do Pacini ali, que tem a Claudéria recebendo o trono. O trono não, a coroa. A coroa? É o seguinte, a gente tá com uma promoção que só vai até segunda-feira. E aí, acabou. E a promoção é... Compre um espirro de pelúcia, ganhe uma camiseta grátis. É isso mesmo. A camiseta, que custa 69 reais, sai de graça se você comprar um espirro de pelúcia apenas até segunda-feira. É só você colocar o espirro e a camiseta no seu carrinho, na nossa loja. E colocar o cupom que tá aparecendo aqui na tela. felipeneto.com.br Entra lá, faça a sua compra, garanta o espirro e uma camiseta. Dê de presente de 10 crianças pra alguém. Ou... é isso aí. É. Muito bom, muito bom. Moleque, eu ia falar que... Estadunidense, ou americano, é o melhor do mundo em odiar mexicano, mas nem isso. Porque eu descobri que argentino tem rivalidade muito grande com o mexicano. Mentira. Argentinos têm rival... Por que argentino tem rivalidade com todo mundo, cara? Alguém me explica esse fenômeno na Argentina? Eles têm rivalidade com o brasileiro, eles têm rivalidade com o México. A parte do mexicano, o xilin, falou que é mentira. Por acaso, vi hoje um puta vídeo sobre isso. Obrigado, Marcelo. Um vídeo sobre essa rivalidade. Então, argentinos, por favor, tirem o ódio do coração de vocês. Passem a divulgar o amor, sabe como? Lendo Como Enfrentar O Ódio. Disponível em todas as livrarias do Brasil e em Portugal. Garanta o seu exemplar já nas livrarias de todos os lugares aí. Vamo lá! Primeiro deles. Estados Unidos é o único lugar do mundo... Onde você vai ver um restaurante basicamente falar pras pessoas. Nós não pagamos o suficiente pros nossos funcionários. Por favor, ajudem eles. É literal, porque tem um aviso. Olha aqui. Swadley's Barbecue. Você sabia que os nossos atendentes sobrevivem com a bondade das suas gorjetas? Meu Deus. É só nos Estados Unidos que você vai ver isso, gente. É basicamente... Por favor, a gente não paga o suficiente pros nossos funcionários sobreviverem. Se vocês puderem ajudá-los... Isso é puro suco de cultura norte-americana, cara. Eles são muito voltados pra essa cultura do chip, da gorjeta. Aí eles pagam o mínimo possível e manda o povo pagar o resto. Cara, o sobreviver é muito forte. É, porque não é tipo... Poxa, você sabia que você pode fazer eles terem uma vida melhor? Não. É. Eles vão morrer se você não der gorjeta. E eles vão mesmo, porque o salário é mínimo. É mínimo do mínimo pra você ganhar na gorjeta. É inacreditável, cara. Aí sabe o que isso gera? A cultura de gorjeta é tão grande que eu já peguei táxi nos Estados Unidos. Quando eu não sabia que tinha essa cultura... Que o taxista deu uma porrada com a porta porque eu não dei chip pra ele. Porque eu falei, pô, eu vou pagar a corrida. Paguei a corrida e saí. Ah, agora eu entendi porque o garçom cuspiu na bebida. Ah, olha aí. Ah, agora eu entendi. Porque o taxista lá, depois eu fui descobrir que ele tem tanto custo que o valor que ele ganha de fato com a corrida quase não sustenta a operação. E o lucro dele vem muito da gorjeta. Gorjeta no Uber, gente. Mas é tipo assim, uma gorjeta lá, é tipo, tu paga o dobro do serviço? Tipo, sabe, o negócio que são 10 dólares, você paga 20? Eu também tenho ansiedade com isso. Eu não sei quanto dá, porque ao invés de você dar uma gorjeta, que o cara olha e fala, sério? É, depende do quanto foi. Tipo, uma corrida de Uber que deu 10... 20 dólares. 10 dólares, aí você dá 1 dólar, por exemplo, o cara vai ficar pé da vida. É 10%. Mas não é 10%, você deu 10 dólares, você dá tipo 5. Não, mas 5, 5 não é 10% de 10 dólares. É, acho que a gente sabe disso. Não, porque ele falou que 1 não é 10% de 10 dólares. Eu falei que era. Que? Não, você falou que não era. E a matemática é exata. É, aqui ou nos Estados Unidos é igual. A matemática aqui e nos Estados Unidos é igual. É a mesma matemática no Brasil e nos Estados Unidos. Só que lá é inglês, é. Caraca, mano. Irado. Conta do meu transplante de fígado. Bem-vindo aos Estados Unidos da América. Sabe quanto foi a conta que ele tá devendo pro hospital agora? 389.809 dólares e 39 cents. Mas aí ele fez um transplante de fígado? Sim. Quanto é um fígado? Depende, no mercado hoje tá... acho que nem 10 reais. Eu ia te falar, porque na OLX é mais barato. É mesmo, cara. É usado. Todo transplante de fígado da história do planeta foi de fígado usado. Eu não conheço nenhum fígado novo que foi utilizado pra transplante. Então eu tenho um amigo meu que não faria, porque ele não usa nada usado. Putz, cara. Não usa. Mas como é que ele vai conseguir um fígado zero quilômetro? Cara, eles já clonaram ovelha e não vai clonar fígado? Aliás, isso é uma coisa que eu me pergunto muito, né? É, mas tem um ponto. Isso é uma coisa que eu me pergunto de verdade, assim. Se a gente já desenvolveu a técnica de clonagem a ponto de poder clonar a ovelha e tudo mais, por que que eles não conseguiram até agora clonar órgãos pra utilizar em transplantes e etc? Até hoje não inventaram um carregador sem fio? É, mesma coisa. Deve ter uma questão... E já inventaram, inclusive. Se chama carregamento por indução. É uma questão ética? Não é, porque não é o que eu falei. Eu quero um que não encoste nada. Ah, tá. Você quer um carregador que assim... Que bota a tomada e o soma no meu bolso... E ele tá carregando. Exatamente. Maneiro, isso seria bem legal. Isso bem legal. Vou te falar, parceiro, eu cortei você. Não, deve ter alguma questão ética aí, não sei. Fala aí. Não. Eu acho que de fato já existe artificial. Coração artificial. Já existe. Mas alguém usa? Mas sim, né? Você existe? Mas e fígado? Por que que só tem coração? Quero saber do fígado artificial. Por que que não tem ainda? É, em Grey's Anatomy deve ter. É que eu tô me lembrando agora. Deve ter. Olha aí. Ó, e você pode, pelo menos, você pode parcelar lá nos Estados Unidos. Olha aí, ó. Você parcela a sua dívida com o hospital, paga apenas 32 mil dólares por mês. Que maravilha. Uma pesquisa. Isso dá quanto em real? Um milhão e meio de reais. Viva o SUS. Exatamente. Viva o SUS, com certeza absoluta. Eu já fui pros Estados Unidos e tive que ir pro médico, né. Eu não fui nem pra internação, nada do gênero. Eu fui só pra ser consultado. E aí eu fiquei lá esperando uma hora pra ser atendido. Sendo que eu tava pagando uma hora pra ser atendido. E não tinha fila, tá? Não tinha agente na minha frente. Só demorou. Aí, fui atendido. É um negócio na amígdala e tal. Passou remédio, fui pra casa. Mão, chegou a conta de 800 dólares pra pagar. 800 dólares. Pro cara olhar minha garganta e me passar um antibiótico. Cara, isso fez todo sentido porque eu vi um vídeo de um cara que ele foi pintar o cabelo e teve alergia. E ele foi tirando foto dia por dia. E no sei lá, no sexto dia, ele parecia o Jimmy Neutron. A cabeça dele tava inchada, parecia um balão. E eu falei, mano, por que você não foi no hospital aí? Tipo lá, no oitavo dia que já apareceu aquele padre do balão lá. Ele foi no hospital. E agora eu entendi porque ele demorou tanto. Porque ele falou, eu vou chegar no limite, não te dar. O cara já espirrava e dava cambalhota. É, mas americano quando não tem plano de saúde é isso. É, irmão, só vou no hospital se eu estiver morrendo. Se não, eu não vou. Cara, se foi caro pro Felipe Neto é porque é caro, galera. Sim. Se o Felipe Neto falou, foi caro porque foi caro. Não fique doente nos Estados Unidos. Eu deixo aqui essa dica pra você que tá pensando em ir. Ou faz o plano de saúde que cobre lá. Entendeu? Tem um seguro saúde. Viagem. Tem uma terceira opção também, né? Qual? Fique doente, vá ao médico, vá embora nos Estados Unidos e não pague a conta. Que aí também, se eu não voltar, nunca mais dá. Não, mas vira problema. Ah, vira? Vira. Ah, então não faz isso não. É, vira problema. Boa dica pra sim. Esse aqui é maravilhoso. Eles inventaram agora nos Estados Unidos um novo sistema maravilhoso pra você fazer assinatura de água. Aí como é que funciona? Tem vários desses bebedouros espalhados pela cidade. Você assina o app de refil e aí você pode ter acesso à água fresca e filtrada. Enquanto que é de graça a água normal. Pera, eu não entendi. Suspeito. Não, é suspeito isso aí. É sistema de bebedouro, mano. É porque parece uma boa ideia. Às vezes você comprar água na rua você vai ter lá a assinatura da água que tu bebe ali na morozinha. Por que que você só não pega de graça? Porque a outra é fresca e filtrada. Todas as águas são filtradas. Esse, esse... Ah... Filtered não faz o menor sentido. Porque todas as águas são filtradas lá. É, deve ser do banho. Uma deve ser da pia e a outra da privada. Que lá você pode beber a água da pia. Mas não da privada. Na maioria dos estados, pelo menos. Da privada pode? Da privada não é aconselhável. Então é a de graça. Ah, é água de privada. Eu tenho quase certeza. É fora que pô, uma água geladinha por 1,99 por mês vale a pena. Eu acho que o que muda lá, o fresh, é o... é porque fresh é gelado, não é? Onde tá escrito fresh? Não, tá escrito... Chilled. Tá free só, cara. Free. Ele que falou fresh. Chilled. 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 O que é chill? Fresca. E fresca não é gelada? Não é gelada. Senão seria cold water. Não é gelada. É fresca. Pô, então você tem outro ponto aí. Se a boa paga é fresca, imagina que é de graça. Aí vai ser quente. Imagina, temperatura em estado vulcânico. Eu acho que é pelando e você se queima. Deve ser muito difícil de beber. Pra fazer você assinar. Aí eu pago. Ah, gente, desculpa. Água não dá, não dá. Tem que ser obrigatório, gratuito, em tudo que é lugar, assim. Nesses últimos festivais agora passou a lei, né, aqui. Finalmente. Agora é de graça, mano. Acabou, tem esse negócio de cobrar 8 reais uma garrafinha d'água, não. Bebedouro espalhado por tudo que é lugar e é obrigatório, pô. Ah, você até pode comprar, mas tem... Pode, pode comprar, mas tem os bebedouros. Sim. Esse aqui, a pessoa pariu e ela, além de ter pago o valor de 1.600, 626 dólares com plano de saúde. Porque tem muito vagabundo que defende o sistema de saúde norte-americano falando assim. Nada vê isso aí que vocês tão falando porque lá todo mundo tem plano de saúde. Primeiro que é mentira. Um percentual significativo da população americana não tem plano de saúde. Segundo, o plano de saúde não cobre tudo. Você tem que pagar muita coisa tendo plano de saúde. Olha esse parto. Ela tem plano de saúde. Ao invés de ter que pagar 6 mil dólares, teve que pagar 1.626 dólares. Mas o mais impressionante é que desses 1.626 dólares, 39 dólares foram pra ela poder segurar o bebê depois do parto. E o resto pra poder levar a criança. Cara, é inacreditável. É literalmente isso. Skin to skin after seasack. Pele a pele depois da cesariana. Por que ela pagou por isso? Porque senão eles não iam deixar a mãe segurar o bebê. Isso não... mas não... Que isso, cara? Sei lá, meu cérebro, essas informações começaram a se bater. Caia uma porrada. Não faz sentido. Aqui, tive que pagar 39 dólares e 35 cents para segurar meu bebê depois que ele nasceu. Só faltou assim, tipo, ah, você quer vestir suas roupas de volta? Tem que pagar, senão você vai sair pelada. É! Tipo isso aí, tipo, ah, eu não quero porque tá caro. Então beleza, ela vai pelada. É tipo isso, filha teu! Isso é os Estados Unidos, gente. Esse país é uma desgraça. Essa ideia de que é um lugar maravilhoso, do sonho, da realização de sonhos, onde você vai ser feliz. Essa mentira absoluta escabrosa. É inacreditável como eles conseguiram convencer o resto do mundo que lá é o lugar dos sonhos, cara. Sabe o que é maneiro? Que a conta chegou dia 23 de setembro de 2016, que é por acaso o dia de hoje na gravação. Caraca! Que bizarro, verdade, em 2016. E eu falei errado. Porque o valor real seria 13.280 dólares se não tivesse plano de saúde. Meu Jesus Cristo. Sistema maravilhoso de saúde. Tá de parabéns, Estados Unidos. Isso aqui. Isso é puro suco, Estados Unidos, gente. No mesmo estabelecimento. Ou seja, na mesma construção. Uma loja de armas. E uma creche. Não, aí é loucura. Muitos filmes começaram assim. Muitos. Muitas histórias aterrorizantes começam assim. E é literalmente isso, gente. É uma casa transformada num empreendimento comercial. Metade virou uma loja de armas. Do outro lado, uma creche. A criança já sai, já compra um escopeta, né. Já sai preparada pra enfrentar um apocalipse zumbi. É inacreditável. Mas... Uma escopeta de... Deve ter sessão infantil na loja de armas também. Olha, eu não duvido que algum dia chegue a isso. Hoje não tem. Mas eu não duvido que algum dia Estados Unidos chegue a isso. Tem tipo sessão infantil de armas. Granada de plástico. Aquele carrinho, é um tanque. A criança vai... O Pacini outro dia falou... A gente tava em Itaipava. Aí ele viu uma criança num caminhãozinho. Aí ele ficou... Nossa, como eu queria andar nisso. Sendo que o Pacini era maior que o caminhão. Isso não é uma piada gordofóbica. Ele era literalmente maior do que o caminhãozinho infantil. Também era. E ele olhou pra aqui e falou que ele ia estar ali dentro. Era o caminhão que podia estar dentro dele. Tadinho, ele é criança, cara. Foi no passado. Ah, tá bom. Obrigado, Bruno. É... Lá, cara, pra cês terem ideia, cê vai no Walmart comprar carne e tem uma sessão de armas. Essa é a realidade norte-americana, que muita gente sonha pro Brasil, inclusive. Cê possa ir aqui no Mundial. Cê vai no Mundial e fala, ô irmão, tudo bom? Submetralhadora, por favor. Ih, lógico, pô. Tá aqui, ó. Rifle de assalto. Vai se separando pra mim que eu vou pegar a farinha de trigo ali. Exatamente. Ai, Jesus, cara. Resultado. Estão vendendo nos Estados Unidos mochila com estrutura à prova de balas. Que horror. Por que será, né? Você incentiva a população a se armar até os dentes. Você possibilita que a compra de armas seja feita quase sem nenhuma checagem. E depois você precisa colocar estrutura à prova de balas nas suas crianças. Faz uma piada com isso aí. Ah... Eu te desafio a fazer uma piada com isso. Tem gente que protege o celular e tem gente que protege as crianças. É isso aí. Não. Não teve piada. Não pode colocar protetor à prova de bala na mochila porque vai mandar mensagem pro seu cérebro que você é pobre e não tem dinheiro pra comprar outra. Igual capinha de iPhone. Jesus amado. Ele fez uma relação com o coach que foi num podcast e falou que quando você bota capinha no seu celular, você está mandando uma mensagem pro seu cérebro de que você é pobre. Cara, isso é tão inacreditável. Sabe? Tipo, eu queria poder falar o que eu penso pra esse cara. Só que eu sou... vou ser preso. Cara, é porque ele manda mensagem pro cérebro dele falando que eu sou otário e deixa o meu celular que é aí quebrar. Não pode ser descu... descuidado. Todo descuidado é pobre. Não! É porque ele fala que você tem que jogar pro universo a energia de que você nem precisa de capa. Porque se quebrar, tu tem dinheiro, pô. Tu compra outro. E foi assim que ele tá com oito filhos, né? Por quê? Não precisava de capa? Ah. Deus jogou pro universo aí e virou... fez a creche. Meu Deus do céu. Desculpa. Mas tá aí, ó. Você vende armas pro seu povo e depois você precisa colocar colete à prova de bala nas suas crianças. Essa é a realidade de uma sociedade armamentista. Continuando! Temos aqui... acho que o papai... Ah, cara. Gente, a propaganda do lado da outra. Vídeo adulto. Lugar pra você comprar ou alugar vídeo adulto. E Jesus está vendo! Jesus está de olho! Claramente, Jesus está triste com esse comercial. Claro que tá triste, cara! E por que que ainda continuam representando Jesus com essa... esse personagem branquelo, cara? Cara, isso é um bagulho que é difícil de entender. Mas é bizarro, porque assim, já é provado que é óbvio que essa imagem tá errada e Jesus não tinha essa aparência. Por que que continua? Não tem nenhum sentido, pelo amor de Deus, gente! Ah, ficou convencionado, né? Por que que tem um circo do Topetão aqui? Por que que é isso, gente? Parece um circo mesmo. É, mas é uma tenda de alguma coisa. Será que é aqui que você entra pra ver vídeo adulto? Cara... Gente, aliás... Então... não, no circo não. Tem uma... tem uma história terrível que... Aqui, dos primórdios do Rio de Janeiro, existiam muitos cine privês. Esses cine privês eram pequenos cinemas de rua que passavam filmes adultos. Ia um monte de homem... e só ia homem, óbvio. Você imagina uma mulher se prestando a essa ridicularidade. Ia um monte de homem ver um vídeo... um filme adulto. Pra quê? Você pensa, né? É pra isso mesmo que você tá pensando, que você tá imaginando. E era feito ali. E hoje em dia, todo mundo faz isso em casa, com os amigos, vendo na internet. Me falaram. Não é uma atividade compartilhada, né? Normalmente, né? Não. É bem pessoal. Num cinema, gente... Até pouco tempo, eu, às vezes, tinha que ir de ônibus pra Zona Sul e passava pelo centro e ainda tinha. Ainda tem... Tem uma coisa que é nacional isso também, nos Estados Unidos... Né? Ia tira. Eles ainda têm o negócio coletivo? O Wellington tem uma carteirinha de desconto. Ele paga meia. Assinante, né? Toda vez que você vai, você carimba. Aí você ganha uma pizza depois de 10. Ele paga meia porque... né? Não... não é completo o negócio. Cara, sério, que nojo, cara. Que nojo. Pensa no quão nojento é esse lugar, cara. É a cadeira, moleque. Imagina... imagina o cheiro. Não, não, pra quê? Eu não tava pensando nisso, cara. Mas não é pra pensar, é pra sentir, ó. Não, não. Ó, sabe o que eu faria se eu estivesse lá? Se eu estivesse lá, eu faria isso aqui, ó. Tô muito constrangido com isso, cara. Tem um barulho em cima. Eu tô muito constrangido com isso, cara. É, eu preciso de mais barriguinho. Então é uma questão, tipo assim, o cara vai lá. Filme tem... sei lá quanto tempo demora um filme desse, mas sabe? Uma hora, vai. Uma hora?! Ué, se é um filme, pô. Ele, claro... Deve ter um enredo aí no filme. É um... você é um anjo mesmo, né, meu filho? Aí o... Ele acha que filme, porra, é literalmente um filme. Então ele acha que tem, tipo assim... Mas tem, não tem? Tem, cara. Tem, tem filme que é filme mesmo. É. Eles fazem, tipo, longa-metragem adulto. Tô com fora dessas coisas. E aí, tipo assim, o maluco acaba ali no... Num tempo pi, né? 3,14. Acabou ali. E ele fica lá na sala ainda? Olha, eu acho que quando acaba vem aquela culpa de Jesus estar olhando. Sim. Né? Que é aquela culpa... quem já foi da igreja sabe do que eu tô falando. Todo adolescente, quando cresce na igreja e tem as tentações libidinosas naturais que a gente sente. E aí, quando a gente satisfaz essas tentações, dá culpa. Dá real culpa. Uma culpa incutida pela religião. Que é uma coisa horrenda você fazer isso com a mente de um adolescente, né? Me falaram também uma vez que quando você faz isso... Um rabino que me falou isso. As pessoas que já foram pro céu ficam te olhando. Então, aí falaram... Ah, cara, pelo amor de Deus. O seu avô já morreu? Sua avó, ele tá no seu quarto te olhando. E aí eu fiquei... Eu nunca mais fiz isso. Se o meu avô, ele morreu, ele pode explorar qualquer lugar do planeta. Ele podia estar nas tumbas de Tutankhamun. Ele prefere me olhar no banho? Não, mas o banho não tem nada errado. Eu acho que ele deve ter um aplicativo que fala... Pi, Felipe Neto está... Não, não, não. Eu quando morrer, eu vou ter uma séria conversa com o meu avô, se isso for verdade. Você também vai ter um aplicativo, você pode vir pra cima. É, realmente é tudo que eu quero. Meu sonho é esse. E esse é o céu, né? É, isso é o céu, é isso. Venci. Dirigi até um pronto-socorro... Olha a realidade dos Estados Unidos. Para examinar minha garganta, cheguei a uma sala de exames e descobrir que eles estavam fazendo apenas consultas de telemedicina quando trouxeram isso. Não, 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 não. Cara, foi ao pronto-socorro? Onde ele foi atendido por Skype, mano. Moderno. Cara, mas isso não vale nem sentido. Como é que a gente foi assim? Quer ver a garganta dele? Ele mesmo pega um palito, enfia a garganta, puxa pro cara ver. Dane-se. E vai ser uns 300 dólares isso aqui. Pode ter certeza. Vai chegando perto da webcam, não, cara. É? Imagina, cara. Tá... traz esse linguão pra perto da lente. Aaaaaaah. Lambia a entrada USB, agora... Lambia a entrada USB, cara? É... não questione a medicina. Tá, tá bom. Beleza, médico. E aqui, uma educação normal na América. Meu professor de geografia acredita que a Terra é plana. Meu professor de geografia. Mas eu acho que a geografia, de todas as matérias, os americanos são os piores. Eu também acho. Porque eles não aprendem absolutamente nada de fora dos Estados Unidos. Eles têm uma cultura de geografia. Nós vamos aprender a geografia dos Estados Unidos. História é a mesma coisa. Em muitos lugares. Tô falando que são todas as escolas. História. Nós vamos aprender a história norte-americana. Tipo, esse é o nosso foco. Só a gente importa. O resto do mundo é lixo. E é por isso que uma parcela ridícula dos americanos tem passaporte. Vou até descobrir aqui. Eles acham que quando você fala americano, eles entendem que americano são eles. Aí, se você falar que você também é americano, eles falam, não. Você mora no Brasil. Pra eles, é do México pra baixo. É do grande Brasil. Enquanto o Felipe tá ali procurando esse negócio, do negócio do negócio americano, por favor, você que tem uma visão bonita, ó, comenta aí em profundidade. Campo é chique. Se você perceber direitinho, a gente trocou as lentes hoje do estúdio. Olha como é que tá desfocado o Felipe do fundo. Olha como é que a pele dele tá bonita. Tá chique, né? Comenta aí em profundidade. Campo é chique. Muito obrigada. Enquanto isso, também eu fui reparando que o print veio do Uzbequistão. Achei isso... Pirado. Nos Estados Unidos, eles melhoraram agora. Nos anos 2000, só 15% do povo norte-americano tinha passaporte. Mas eles melhoraram muito e agora tá em 46%. Mesmo assim, menos da metade. Descobriram que existe, depois que veio a internet, existe em outros lugares do mundo. Mas qual que é a porcentagem brasileira? Muito ridícula, mas aí é por pobreza mesmo. É, a gente é o país subdesenvolvido. Então, infelizmente, a gente tá no chamado terceiro mundo, né? Então a gente tem um percentual ridículo. Entendi, entendi. Professor da Flórida aqui, esta é a biblioteca da nossa escola agora. Se tem uma coisa que o norte-americano faz e é desesperador, é proibir banir livros. Eles têm uma tara em banir livro de escola. É um modelo patético. Inclusive, ganhou o Oscar do documentário que falou sobre banimento de livros. E o documentário é sensacional, vou deixar aqui. Eu acho que é... ABC of Banning, né? Alguma coisa assim, é maravilhoso. Livros assim, se o livro, por exemplo, fala de igualdade racial, ele é banido das escolas nos Estados Unidos. É inacreditável. É... dane-se. Não é pra criança falar disso. Não tá na idade, né? É, é o sonho desses neoliberais aqui no Brasil. É o sonho do Pablo Marçal, que falou que se ganhar a Prefeitura de São Paulo, vai banir livros pras crianças, porque criança não tem que ter contato com esse tipo de coisa, não. Criança tem que aprender só a matemática, português e tal. Não tem que aprender sobre mundo, sobre sociedade. Sobre o amiguinho ser igual e do mesmo valor que você pro universo. Não. Não pode. Então aí, essa é a realidade, tá aí. É igual... é igual livro de educação sexual, né? Eles entendem que eles ensinam... Não, é isso! Eles ensinam criança transar. Exato. E aí tá aí, ó. A Flórida aprovou uma lei que dizia que nenhum livro pode ser exibido em uma escola até que tenha sido revisado e aprovado por uma equipe indicada. Se um professor mostrar um livro que não foi aprovado, ele pode ser acusado de crime. Estados Unidos, galera. O lugar dos sonhos de um neoliberal safado. E mesmo assim, um neoliberal safado que se muda pros Estados Unidos, começa a gravar vídeo falando que a vida virou uma bosta. Foi o que aconteceu com o cara lá que tem nome de bicicleta. E saiu, fugiu do Brasil, foi morar nos Estados Unidos, começou a gravar um monte de vídeo mostrando como tava horrível viver nos Estados Unidos. Aí foi tão zoado, tão zoado que ele parou. Ele, tipo, não vou mais mostrar que tá horrível. Ai, gente, sério. Tá pensando em se mudar, tem muito lugar melhor. Que que foi? Você sabe hoje que não tem livros banidos? Aonde? No Clube do Livro FN! No Clube do Livro FN, a gente incentiva a leitura e faz você se tornar um leitor. Então entra em clubefn.com.br ou felipeneto.com.br pra você comprar o Espirro de Pelúcia e ganhar uma camiseta grátis. Vai lá, entra, garanta o seu também exemplar de Como Enfrentar o Ódio, disponível em todas as livrarias do Brasil e Portugal. Ou nos links que tão na descrição aqui desse vídeo, tá? Vai lá assistir os vídeos que tão aparecendo na tela. Vamos lá! We are the world. We are the children. We are the world. Seis nem miras eis, eis nem us a se ouvir.